Salve, salve tropa, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que eu espero que vai além do óbvio e abra a mente de vocês, que é o porquê que uma criadora de conteúdo adulto precisa de uma agência que curte da sua imagem, marketing e vendas. Eu vou falar algumas ideias pré-concebidas e destacar a importância crucial que é uma parceria sólida entre criadoras e agências especializadas em conteúdo adulto, que sendo bem sincero é uma forma bem diferente de trabalho dentro do marketing digital. Para as garotas que estão na linha de frente vendendo conteúdo, entender como uma agência pode potencializar sua presença online, alavancar o seu marketing e otimizar suas vendas. Isso pode ser a real diferença entre o sucesso e a estagnação. E para as agências que ainda não mergulharam de cabeça no nicho hot, o nicho adulto, o mercado adulto, esse vídeo vai ser uma verdadeira aula sobre as oportunidades que vieram esse mercado tão gostoso que é o mercado de entretenimento adulto, mas específico de venda de conteúdo digital, né? Como no Privacy e Olifans. Para você que chegou aqui de paraquedas e ainda não conhece, eu sou o Fada, dono da maior comunidade de nicho adulto da América Latina. Aqui falamos abertamente sobre venda de packs, Olifans, privacy, enfim, tudo que envolva o mercado adulto. Se você é iniciante nesse mercado ou deseja escalar sua operação, confere minha comunidade gratuita e meu grupo VIP. Lá você vai aprender sobre todas as fontes de tráfego para o nicho hot, o nicho de venda e tem direito a caos com convidados todos os meses. Lembrando que muitas dessas caos ficam salvas, então é só você entrar e lucrar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O primeiro ponto que vale muito a pena destacar dentro desse mercado é que as criadoras, a grande parte do mercado, tende a não fazer muita grana. A gente já viu modelos que estavam fazendo, eu acho, um salário mínimo, às vezes nem isso. As que estavam estourando um pouco o teto, fazendo dois, três, cinco mil. Só que isso não era exclusivamente de venda de conteúdo. Muitas vezes elas passam quatro, cinco horas em live, porque é uma grana que vem bem mais rápido quando elas fazem live. E isso acaba complicando um pouco, porque mesmo com live elas não conseguem ter um ganho expressivo, falo acima de cinco dígitos, por exemplo, os dez mil reais faturados com venda de conteúdo. Se você for ver, por exemplo, no Olifam, Spryf, grande parte de quem está no topo, top 0,5%, é realmente quem está trazendo grana para a plataforma. O restante consegue fazer um valor e preenche uma fatia da plataforma, mas a real grana vem de quem realmente está fazendo muita grana dentro da plataforma, entendeu? Então esse é um ponto bem interessante que tem para citar, porque, como eu posso falar, a modelo, que é você que está vendo esse vídeo, você é uma empresa, você é literalmente produto, você está vendendo a sua imagem e o seu foco tem que estar literalmente em produzir mais conteúdo, em estar produzindo conteúdo do TikTok, que você sabe que demanda muito trabalho, conteúdo personalizado que os clientes vão pedindo no chat. Interessante, a modelo também faz isso, algumas fazem, outras não, que é o cara pede um conteúdo parecido, aí você manda algum que você já fez para ele e tá certo. Só que muitas vezes eles pedem coisas específicas, como eles pedem coisas como escrever o nome dele, falar o nome dele, e aí a modelo tem que fazer diretamente o vídeo. E isso dá muito trabalho. Então é importante você ficar focada só na produção de conteúdo e deixar uma agência que vai cobrir desde do marketing até a venda e trabalhar todo esse processo gerencial. Acredite em mim. É muita coisa para fazer. Uma rede social mesmo demanda muito trabalho, trabalho, esforço, dedicação e constância. Fora as outras redes que você poda para sempre estar gerando mais tráfego para a rede de conversão que você está usando, seja o Privacy, o Olifans ou o próprio WhatsApp ou Telegram. É totalmente possível que a própria criadora faça isso sozinha. Uma criadora tem sim a capacidade de fazer tudo sozinha e ganhar um valor bem expressivo durante o mês. Só que mesmo as criadoras que fazem uma grana chega uma hora ou outra que ela não vai conseguir fazer tudo sozinha e a agência vai entrar da mesma forma. Eu vou deixar um trecho do podcast que a Martina foi e ela falou exatamente sobre isso que ela começou a ganhar mais quando teve uma agência trabalhando diretamente na imagem dela. Sim, sim. Tem um gasto mensal bem grande em publicidade. Não é só que nem outdoor, cartazes, essas coisas são caras, propagandas são caras. A gente faz tráfego pago também que é caro e manter... Hoje em dia eu demorei, demorei muito tempo para aceitar que outras pessoas precisavam trabalhar comigo. E foi justamente quando eu aceitei outras pessoas trabalharem comigo que eu percebi que eu consegui ganhar mais dinheiro ainda. Porque realmente não tem como fazer tudo sozinha, sabe? Questão de assessoria... Assessoria, alguém para me ajudar a gravar, tirar foto, alguém para me acompanhar. Todas as redes sociais, eu não tenho como mexer em tudo sozinha porque é muita, muita rede social. Hoje qual é o tamanho da equipe? Para os modelos, especificamente as iniciantes, você não é uma pessoa que atua diretamente na área do marketing e você ter uma agência que vai cuidar de redes como Reddit, como Instagram, Twitter, Tinder, TikTok, vai poupar muito do seu tempo e você vai ter pessoas que vão fazer isso de forma melhor. Tanto pela quantidade de pessoas trabalhando, tanto pela expertise, que a agência já tem modelos validados de estratégias e vai pegar e aplicar em seu perfil, entendeu? No perfil da criadora, que é o seu. Um dos pontos que tem, que você não vai precisar fazer tudo sozinho, acho que há dois meses, chegou uma criadora na agência que ela falou que a maior dificuldade dela estava sendo conversar com os leads, porque cara, realmente é um negócio muito nojento. O pessoal não tem muita noção de como conversar com a pessoa e falar algumas coisas absurdas. Ela falou que estava achando tudo isso muito nojento. Quando eu comecei a agência, eu estava tendo que ficar no atendimento em um período bem perturbador, mas é necessário para aprender como o funcionamento do palhaço, tentar entender para realmente estar gerando conversão. Hoje em dia a gente está com atendentes para Reddit, para WhatsApp, Telegram, só que a gente entende a dificuldade e querendo ou não, isso come muito do seu tempo. Atendimento não é uma coisa escalável, tanto para agência quanto para modelo e tendo uma rede de pessoas que vai estar cuidando, como eu falei, desde o marketing até a venda, vai poupar muito do seu tempo e da sua sanidade mental. Muitos modelos olham algumas pessoas que iniciaram Olifões ou Privacy e ficam abismadas porque veem que estão ganhando bastante dinheiro, só que não se iludam. É possível sim ganhar muito dinheiro, só que como eu falei, quem realmente ganha dinheiro é quem é um famoso, por exemplo, e quem tem uma audiência já. Se você não tem isso, se você tem um perfil, vamos supor, de 3 mil seguidores, você abre um Privacy. Você vai ter um bombom de vendas que vai ser tipo um lançamento, você vai ganhar uma grana no primeiro mês, mas a partir do momento que chega a recorrência, que é manter a galera assinando e pagando seu perfil e procurando conteúdo personalizado, aí dá a real dificuldade, é aí que a agência vai te ajudar. Todo esse processo é bem trabalhado, é bem organizado, dá um real trabalho, seja qualquer rede que você esteja rodando, como eu falei no início do vídeo. Um detalhe interessante é que tem muita modelo, tem mais modelo do que agência, então vale muito a pena uma agência que está vendo esse vídeo prospectar modelos, porque vale muito a pena, e tem muita agência com porte para receber modelos, por exemplo, a minha, a do Brandon, a do Emoji, que já vai colocar grana garantida no seu bolso, então isso é essencial e é uma relação muito boa de trabalho, porque se você não ganhar, a agência não ganha. É um modelo de business que realmente é muito vantajoso de se trabalhar, entendeu? Um ponto também bastante interessante é essa questão de vazamento de conteúdo. Aqui a gente tem uma equipe que, quando tem questão de vazamento de conteúdo, a gente corre para ir atrás, para identificar e tirar do ar, para você não se preocupar com essa questão de vazamento de conteúdo, que é algo que acontece à torta e à direita nesse mercado pornográfico. E é isso, dentre esses motivos, há muitos outros que vale a pena você estar entrando numa agência para estar fechando essa parceria de negócio, como você não tem que se preocupar em upar conteúdo novo nas plataformas, etc. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, entra na minha comunidade gratuita, na minha comunidade paga, está aparecendo o QR Code aqui na tela. Confere meu podcast, lá tem um acervo gigante sobre Viníci Hot, acho que é o maior acervo que tem na América Latina sobre esse nicho. E se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, você pode estar me mandando uma mensagem diretamente no Telegram, eu sou bem ativo por lá, ou na comunidade. Confere o blog, tem muito conteúdo bom que está saindo semanalmente. E é isso, pessoal. Falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho